O discurso que ele fez em nome da liberdade, da liberdade de trabalho, da liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade por comida no prato, do cara ter liberdade de se sustentar e não ficar aceitando migalha do Estado que quer doutriná-lo e controlá-lo, isso sim merecia um prêmio Nobel da paz. O que Bolsonaro fez nessa pandemia, em que médicos, cientistas, malucos, políticos, oportunistas quiseram enfiar o mundo inteiro dentro de casa para ter um domínio hegemônico global de um governo único, sei lá, ou controlar a população, ou eventualmente por medo e desespero psicológico, deixar as pessoas simplesmente saírem até para trabalhar e a defesa que seu pai fez desse tipo de liberdade, saber que a vida é risco, que a vida é um princípio de risco e o risco principal é morrer em vida, não poder trabalhar, isso é um discurso de um libertário humanista digno de um prêmio Nobel. Não estou puxando o saco, não estou fazendo caricatura, estou simplesmente expondo uma realidade. E é esse homem, o Jair Bolsonaro, que é demonizado, perseguido e massacrado como um ditador. Existe uma esquizofrenia latente dentro dessa perseguição ao Bolsonaro e essa esquizofrenia latente é feita exatamente por uma ideopatia de uma opinião única, que é o pseudo-progressismo, você pode chamar de comunismo, você pode chamar de globalismo, eu chamo de esquerda principalmente. Esse domínio hegemônico de uma esquerda sobre um país faz com que as pessoas fiquem completamente ensandecidas e transformem um homem que faz um discurso libertário em um ditador fascínoro. É uma coisa patológica.